Boa noite a todos, eu agradeço aos colegas advogados e demais empreendedores presentes aqui nesse evento. Primeiramente quero agradecer a Deus e a ANSEC pela oportunidade de estar aqui pela segunda vez consecutiva, segundo ano, recebendo esse ano esse selo de referência nacional de advocacia. A toda a minha equipe e colaboradores e todos os clientes que acreditam na nossa transparência, na ética e no profissionalismo. Obrigado a todos, uma boa noite, que 2022 seja um ano excelente para todos nós.